Vale a pena salvar na nuvem a mídia do WhatsApp? Só recebo mensagens de bom dia, boa tarde e... Boa noite, né? Bom dia, boa noite e piadinhas. O que acontece, né? Eu acho que a sua pergunta tá muito... Tá muito vinculada com a última aula, né? Que a gente deu, né? Que eu falei sobre a nuvem, falei como adicionar ali a conversa, né? A conversa, as fotos e vídeos do WhatsApp no Google Fotos, né? Eu acho que foi exatamente por isso que você mandou essa pergunta aqui. Mas vamos lá. No meu ponto de vista, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é você deixar com que as fotos e vídeos que você recebe do WhatsApp sejam salvas na nuvem, né? Sejam feitas o backup dela. A minha, né, recomendação é essa. Que você deixe salvando as fotos e vídeos na nuvem, tá? Ah, Bruno, mas dentro desses vídeos e dentro dessas fotos vão ter essas aí de bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, e o que você faz? Aí, então, você entra no Google Fotos e faz uma limpa, né? Vem e apaga o que você não quer. Porque, assim, se você não fizer isso, né? Se você não adicionar as pastas de foto e vídeo do WhatsApp, para ser salva na nuvem, se você não fizer isso, as fotos importantes e vídeos importantes não vão ser salvos na nuvem. Então, é aquela questão, né? De 100 coisas, eu quero salvar 10, que são muito importantes. Se não tiver marcado para fazer o backup, as 90 que não são importantes não vão fazer o backup. Porém, as 10 que são importantes também não vão fazer o backup. E o recomendado é que você faça o backup das coisas que são importantes, né? Então, o backup, esse é o propósito, você salvar aquilo que é importante. Porque se não é importante, não precisa ser salvo. E aí, eu até dei uns exemplos falando exatamente sobre isso, né? Que tem imagem ali, ó, quando a gente faz uma viagem, quando a gente participa de alguma reunião ali, alguma festa ou alguma reunião entre pessoas, principalmente, a gente tira um monte de foto e a gente compartilha essas fotos pelo WhatsApp, né? Você envia essas fotos pelo WhatsApp, as pessoas que tiraram outras fotos que você está presente também te mandam pelo WhatsApp. Então, se não tiver marcado essas pastas, essas fotos que são importantes, aquela viagem do almoço em família ou qualquer outra coisa nesse sentido, não vai ser salvo na nuvem, né? Então, eu acho melhor você salvar tudo, depois você entra no Google Fotos e apaga o que você não quer, do que não salvar nada, inclusive o que não é importante, tá bom? Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.